Oficial Pelo menos eu tenho que cantar Porque essa aqui é mais fã que ela É difícil É... O que a gente vai levar? Eu sei que manda Conhece todas do Mike? Ah, eu acho que eu conheço todas Não sei Porque tem tantas, não sei Deixa eu ver O que você faz? Você não tem nada Minha velha Más Grata Deus O que você faz? A gente quer ter que me faça Você realmente tem de me Você não tem nada Minha velha Minha pertenção Minha pertenção Minha pertenção Muito bom!